Agora vamos ver se você é bom de memória. Hum, agora o bicho vai pegar. Você lembra em que ordem os instrumentos foram tocados? Então vamos lá. Parabéns baixinho, você é bom nisso, hein? Nossa, que legal, você é fera. Uhul, tá conseguindo tudo, hein? Parabéns baixinho, você é bom nisso, hein? Nossa, que legal, você é fera. Que legal, baixinho, você conseguiu.